Gameplay secreta de diabo, é isso mesmo que vocês ouviram Olha, assim, não é que ela é secreta, mas ela não é secreta Por que eu digo que ela é secreta? Não é um vídeo que tá aberto no YouTube, não é pra todo mundo Ele está não listado pra todo mundo Então você consegue, tendo o link, assistir desses vídeos Que são vídeos do desenvolvimento do jogo, né? Então, por exemplo, o que vocês estão vendo agora na tela É o sangue nos personagens, né? Então é o desenvolvimento técnico do jogo A Blizzard lançou esses vídeos ao longo dos tempos Eu acho que agora até o lançamento, que é início de 2023 A gente não deve ter mais Mas eu reuni todos os vídeos aqui pra vocês Pra que a gente possa ver esses vídeos do desenvolvimento E ver algumas coisas sobre o jogo Aí vocês já estão vendo um pouquinho mais sobre o sangue Eu vou voltar e analisar São vários vídeos, tá? E como eu falei, eles não estão abertos aí no YouTube, né? Eles estão, como não, listados Eles são enviados no setor de mídia da Blizzard, né? Então no setor de mídia você tem lá, mas o público tem acesso Então vocês vão ver que tem muitas visualizações Tem os comentários do pessoal e tudo mais, certo? A gente vai assistir então os quatro vídeos hoje Esse aqui foi um deles, né? Com o gameplay sangue da druida ali, sangue, né? E agora vamos ver aqui os improvements de combate Esse vídeo são de dezembro de 2021, tá? Vamos começar então pelas melhorias de combate, né? Então são melhorias de combate A gente vai ter a visão dos desenvolvedores, tá? Então, por exemplo, aí a gente tá vendo Primeiro de tudo a gente tá vendo a rádio central, né? A gente vai conversar sobre HUD outro dia Mas a HUD é a HUD central dele E a gente vê a área que o golpe pega, né? Depois a gente vê as etapas que o golpe pega, né? Então quantas essas barreiras verdes são os pontos de impacto E aí a gente tem o teste Nas criaturas, né? Então o dano animado e como bate Como as criaturas morrem, né? Aí a gente tem mais um mostrando, né? A área da animação em azul, né? Ele começa atrás E aí a área de dano é a área verde Além do que também Como ele é reativo ao mouse, né? Belo de um golpe, inclusive, hein? Mas só uma famosa varrida, né, velho? O bicudão, ainda teve um bicudão de brinde Cara, que maneiro, né? Ver essas coisas Aí a gente tem o ataque cruzado E o tanto de hit que ele dá, ó Você vê que ele tem duas áreas, né? Ele mostra até o cone, ó Deixa eu ver se eu consigo pausar bem na... Ih, não consegui Ó, aí a gente tem, né? As áreas do ataque, né? Então a gente tem desde as beiradas dele Então vai pegar os caras aqui E provavelmente vai dar mais dano nesses aqui E isso aqui cruza, né? Então esses ataques no final das contas cruzam Então ele vai contar mais danos, né? E aí mostra até como que ele aparece e desaparece, né? Mano, isso é muito legal, né? Porque pra pessoal que é desenvolvedor Isso é muito maneiro E aí o resultado de dano nos inimigos, né? Aí a serpente de fogo, né? Que a gente já tá vendo bastante É um ataque bem legal O legal é que o dano dela fecha e abre, né? E a gente entende que ele se distribui nessa área, né? E ele dá dano em várias etapas, né? E também mostra aí como que as criaturas morrem Quando recebem um ataque da serpente de fogo Pô, muito massa, né? Eu vou linkar todos esses vídeos na descrição, tá? Porque pra que vocês possam ver Sem a minha vozinha de gralha falando por cima Mas antes de você ir lá Deixa o seu like aqui E se inscreve porque o Patifinho que indicou, né? Só clicar no ver mais aí na descrição Que vai ter os links desses aqui Vamos ver sobre iluminação agora Isso é legal também de ver, hein, mano? Porque é um jogo de visão isométrica, né? Então a gente tem essa visão de cima torta, né? Como é que fala? Isso, visão de cima torta Você entendeu, né? Só que, mano, ainda tem efeitos de luz Que funcionam real no game, né? E é isso que a gente tá vendo Então é o fogo iluminando As magias de fogo, né? Olha o ponto de luz exclusivo aqui no canto, né? Pô, isso é muito massa, velho Ó, como muda a iluminação da personagem, né? Baseado em... A gente tem aí... É... Override de clima, né? Então aí são as diferenciações de clima Deixa eu aumentar um pouco aqui pra mim Aqui você vê, né? A magia dele muda o clima do ambiente, né? O que mais teremos? É isso, será? É isso, de iluminação é só isso Legal Isso aqui pra mim chama muito, mano Isso aqui pra mim pega muito forte A mudança de clima, né? Isso é muito massa Bom, vamos pro próximo, então Aqui a gente tem VFX Dynamic Player Skills São as habilidades dinâmicas de cada jogador Os efeitos especiais das habilidades Hammer Low Intensity Small Area Então, baixa intensidade High Intensity E Large Area Então, né? Área grande e alta intensidade Nova Baixa intensidade e área pequena Vai ter o alta intensidade e área grande Frost Nova Chama essa magia Wind Shear De baixa intensidade É o Wind Shear de alta intensidade, né? Ele vira um Tufãozinho um pouco maior São as diferenças entre as intensidades da magia Que eu não sei como que vai Necessariamente funcionar A armadura de ciclone Cara, você dá uma diferença, hein, mano? Armadura de gelo São as coisas que a gente não se preocupa, né? A gente só quer jogar E esses detalhes Eles têm que estar no jogo, né? Porque eles que dão a imersão do Ué, essa eu não vi diferença, não Vi pouca Vi pouca diferença Vocês viram muita diferença nisso aqui? Sou eu que não estou tendo um olhar técnico o suficiente? O gelo parece mais leve nesse, né? Mais transparente Enquanto o gelo do outro parece ser mais denso Acho que é isso, né? Mas pelo menos em questão de tamanho Não mudou muito, não Dá baixa e dá alta intensidade, né? Nossa, esse vai dar um efeito legal, eu acho Caraca, o tamanho da pirocona que sobe Você é louco Da hora, né? Ver essas coisas assim Como é a ideia dela funcionar, né? Na hora é tão loucura É tanta magia Caraca Porque na hora é tanta coisa, né? Você está se movendo, soltando magia Bicho para todo lado É sangue explodindo Que a gente, às vezes, né? Oia! O jato de fogo que sobe Caralho, eu acho que eu vou jogar de bárbaro nesse, viu? Vai ser o meu primeiro personagem Incinerar Baixa intensidade pequena Caralho Caraca! Oh, dá Caraca! Está bonito também, né, mano? Sorcerer está bonito demais, né, mano? Será que eu faço Sorcerer? Eu estou um pouco pensando nesse jogo Principalmente por causa daquela magia da serpente de fogo, né? Bom, mais um vídeo que foi de base Vamos para o último, então Os buffs já Putz, aqui é legal também de ver, né? Porque, de novo, é um detalhe Que na hora do jogo a gente quer que esteja lá Se não tiver, a gente sente falta Mas é simples, né? É simples É um tempo que tem que ser pensado Então, literalmente, tipo assim Você está com uma arma com um buff de fogo E uma arma com um buff de poison na mão, né? E aí ela tem um efeito Ela muda o visual dela Pô, e é muito massa, né? E é legal, vocês perceberam Que o fogo, ele vai para cima, né? Mas o veneno, né? Por ser um ar mais denso, ele cai, né? Eu não sou nenhum professor de química, física, biologia Mas eu acho que é assim que funciona E, ó, uma em cada mão dá esse efeito Pô, muito massa Você é louco? De novo, esses vídeos aqui são de dezembro de 2021 Então, quer dizer que, provavelmente, a gente vai ter mudanças Em muitas dessas coisas Até o lançamento Tem mais um? Ah, tem mais um Ah, é esse aqui A gente começou o vídeo, né? Estava quase finalizando É, o link para todos esses vídeos Eu vou deixar aí no topo da descrição, tá? Para que você possa acessar É, direto eles aí É, pelo link, né? Aqui é legal que tem os personagens Os inimigos, né? Ah, é a estrutura muscular dele Que foda Eles desenvolvem os músculos Os ossos e tal É, os ossos Os músculos E o final Nossa, que da hora, velho Isso é muito legal Na moral Tem toda a anatomia De todas as criaturas, né? Pô, isso é muito massa, velho E aí é muito legal, né? Porque a gente está num ângulo de visão Que a gente, infelizmente, não vai ter no jogo, né? Mas dá para ver que ele é pensado nos detalhes, né? Não é porque a gente está na visão isométrica Que o jogo não é desenvolvido 360 graus, né, mano? O mais legal também é ver o sangue O sangue está na roupa, né? Nossa, esse vídeo é muito bom, mano O sangue está na roupa, ó Como vocês podem ver E ele transforma em lobo E o sangue continua mais ou menos no mesmo lugar, né? Ó, no urso também Ó, o urso sangue na cara Nossa Alô, galera do Druida Que eu sei que muita gente aqui comentou no último vídeo Que vai jogar de Druida Eu acho que eu vou fazer o react comentando ao Druida Eu estou procurando uma qualidade boa desse vídeo Eu não estou achando um 4K legal Para fazer o react da gameplay do Druida, tá? Mas eu acho que em breve deve ter aí Enfim, mano Nossa, isso aqui é muito legal, velho Isso é muito legal, mano Sério Gostou do vídeo? Deixe seu like Se inscreve no canal para muito mais conteúdo Mano, eu estou passando o dia inteiro aí Consumindo conteúdo de games Principalmente dos principais games aí Dos jogos que a gente está hypado Até porque Não tem nada que está atraindo muito o meu tempo Para jogar, não Então eu estou passando aí o meu dia mesmo Dando uma olhada Estudando Pesquisando E é muito legal trazer esse conteúdo para vocês Que eu acho que também acrescenta um pouquinho aí Mais de profundidade nos games, né? A gente às vezes quer o jogo na nossa mão Que é só jogar Mas existe todo um trabalho feito por trás dele Antes dele lançar Depois dele lançar, né? Eu acho isso muito bacana E é um caminho que eu tenho muito aberto Trabalhando com jogos do estilo RPG Então se inscreve aqui no canal para mais conteúdo Deixe seu like Se você chegou até aqui Pô, você gostou Então manda um comentário aí falando Patife, da hora mesmo Se você mandar um da hora mesmo Eu vou saber que você chegou até aqui Fechou? É nóis, tamo junto Um beijo, até a próxima e tchau